Fique agora com as emoções do capítulo 57 de Abismo de Paixão. Almerinda conversa com Ramiro. Ele a atualiza das novidades. Ramiro conta para Almerinda que a fazenda de Edvirges está vazia. Ele finge uma grande preocupação com a patroa. Almerinda ressalta que Ramiro não é confiável. Elisa e Carmen brigam feio. A órfã relembra que Augusto queria a esposa fora da fazenda. Carmen conta para Elisa que casou em comunhão de bens. Ela tenta jogar a sobrinha na rua da amargura. Elisa e Carmen disputam a fazenda. Elas declaram guerra uma a outra. Almerinda revela para Ramiro que foi atacada por duas pessoas. Ela admite para o galego que viu a rival. Almerinda segue ressaltando para Ramiro que não quer ficar na boca do povo. Damião chega na fazenda. Ele abraça a mãe. Almerinda volta a chorar. Ela conta para o filho que pensou no pior. Florença debocha da situação. Almerinda teme que voltem a tentar matá-la. Damião não entende o comentário. Almerinda garante para o filho que alguém quer vê-la morta. Damião confronta a mãe. Almerinda inventa para os demais que foi atacada por Elisa. Damião não acredita em Almerinda. Ela garante para o filho que está falando a verdade. Almerinda reitera para Damião que Elisa odeia. O bonitão defende a órfã. Almerinda tenta enganar Damião. O fortão estressa a mãe. Almerinda inventa para os presentes que viu Elisa. Ramiro desconfia da patroa. Almerinda tenta comover todos. Florença desfruta a situação. Elisa desabafa com Lúcio. Eles detonam Carmen. Lúcio segue sugerindo que Elisa esconda a grana da tia. Ele deseja averiguar se Augusto deixou um testamento. Lúcio pensa em procurar um advogado. Ele acalma Elisa. Lúcio afirma para a afiliada que ela e Carmen precisam dividir os bens. Elisa relata para o padrinho que não vai facilitar para a vilã. Bethânia procura Edmundo. Ela pede para o marido voltar para casa. Edmundo critica a esposa. Eles voltam a discutir. Edmundo afirma para Bethânia que não quer brigar com ninguém. O médico reitera que a parceira continua sendo preconceituosa. Bethânia relembra a Edmundo que ele não apoia Sabrina. O doutor fala para a esposa que Paulo não vale nada. Bethânia informa a Edmundo que preparou um jantar de noivado para Sabrina. Dolores descreve os defeitos de Carmen para Elisa. Elas continuam furiosas. Dolores sugere que Elisa more com Lúcio por um tempo. A órfã decide continuar em casa. Dolores auxilia Elisa. A fazendeira confessa para a protetora que nunca tem pais. Dolores revela para Elisa que Almerinda foi agredida. A órfã sente pena de Damião. Dolores abraça Elisa. Gael visita Lúcio. O valentão fala para o idoso que quer procurar o bispo. Lúcio descobre que Lupe mudará de paróquia. Gael preocupa o velhinho. O esquentado pede a descrição de Lúcio. Eles decidem lutar pela permanência de Lupe no povoado. Paloma visita Elisa. Elas compartilham as suas lamúrias. Elisa fala para Paloma que quer ver Gael. A morena descobre que Lupe irá embora. Elisa pede a ajuda de Paloma. A morena não aceita acompanhar a amiga. Elisa dá um sermão em Paloma. A morena relembra que a fazendeira também foge de Damião. Paloma informa a Elisa que não estragará sua vida por Gael. Elas desejam parar de sofrer. Elisa e Paloma saem juntas. Henrique vai ao casebre. Ele fala com Ramona. Henrique deseja esperar Paloma. Ramona estranha. A curandeira insinua que o garotão gosta da neta. Henrique confunde Ramona. Ela pede para o rapaz esperar a morena fora do barraco. Ramona reitera para Henrique que não o conhece. O garotão chama a curandeira para um jantar em sua casa. Henrique deixa Ramona receosa. Ela o dispensa. Dolores vai ao quarto de Carmen. A megera debocha da funcionária. Dolores informa a Carmen que não fará nada para ela. A governanta sugere que a víbora cozinhe, arrume a casa e lave a roupa. Carmen insinua para Dolores que não irá pagá-la. Gael conta para Elisa que quer organizar uma comitiva. Eles tramam contra o bispo. Elisa sente medo. Ela teme que Gael fique sem ter onde morar. Ele a despreocupa. Elisa sugere que Gael more na fazenda. Ele volta a se declarar para ela. Elisa segue desconfortável. Ela beija a bochecha de Gael. Bethânia desabafa com Carmen. A vilã crê que Henrique quer apenas se divertir com Paloma. Carmen coloca ideias na cabeça da fofoqueira. Elas conversam sobre Edmundo. Bethânia conta para Carmen que Paulo vai casar com Sabrina. A megera reage abismada. Bethânia fala para Carmen que tem alguns problemas para resolver. A víbora confessa para a mexeriqueira que precisa de um advogado. Carmen inventa para Bethânia que Elisa quer jogá-la na rua. A fofoqueira ajuda a amiga. Carmen confessa para Bethânia que não tem muito dinheiro. Elas se despedem. Paloma regressa e vê Henrique. Ele volta a chamá-la para sair. Paloma aceita passear com Henrique. Ela confessa para o garotão que não está se entendendo com Ramona. Henrique chama Paloma para o jantar em sua casa. Henrique admite para Paloma que quer irritar Bethânia. Ele pede para Morena fingir ser sua namorada. Henrique acaricia Paloma. Ela segue confusa. Lúcio caminha com Malu. Ela fala para ele que também vai ajudar Lupe. Eles decidem realizar um abaixo-assinado com o intuito que o padre permaneça no povoado. Surge um clima entre os dois. Malu convida Lúcio para entrar em sua casa. Ele aceita. Malu alarma Lupe sobre Braulio. Ramiro revela para Ingrid que Almerinda quer acusar Elisa. O galego acalma a amante. Ramiro reitera para Ingrid que Almerinda vai aproveitar a oportunidade para destruir Elisa. A cobra teme a vingança da rival. Ramiro garante para Ingrid que ela não será denunciada. O vilão sugere que a cobra não saia de casa. Lúcio sente pena de Braulio. Malu deseja que Damião defenda o Moreno. Lúcio e a secretária ressaltam que Almerinda sempre defende Ramiro. Eles desejam que a viúva abra os olhos. Malu insinua para Lúcio que Ramiro é apaixonado por Almerinda. O velhinho afirma para a secretária que a amarga só amou Rogério. Lúcio volta a pensar em Branca. Malu fica triste. Florença procura Damião. Ele discute com a esposa. Damião garante para Florença que Almerinda está mentindo. A loira reitera que acredita na sogra. Damião insinua para Florença que Almerinda está enlouquecendo. A fresca sugere que o marido abra o olho com a mãe. Damião fala para Florença que não pode sair da fazenda. Ela continua enfurecida. Florença admite para Damião que não quer morar com Almerinda. Ele sugere que a esposa seja paciente. Florença fala sozinha e tem uma ideia. Carmen joga as roupas de Augusto no chão. Elisa flagra. Elas quase se agridem. Carmen fala para Elisa que a fazenda não é um museu. A órfã proíbe a tia de tocar nos pertences de Estefânia. Carmen e Elisa trocam ameaças. A megera leva a sobrinha às lágrimas. Carmen segue disposta a tirar Elisa da propriedade. A fazendeira decide dividir a fazenda. Carmen empurra a sobrinha. A víbora continua descontrolada. Elisa apanha as roupas de Augusto. Dolores tenta amparar Elisa. Toca uma campainha da fazenda. Elisa caminha para ver quem é. Ela fica surpresa ao ver Florença. A loira informa a rival que casou com Damião na capital. Florença entristece Elisa. A órfã afirma para a fresca que pode reatar com Damião quando quiser. Florença não se intimida com a ameaça de Elisa. A loira segue achando que os pombinhos são parentes. Florença tenta humilhar Elisa. A fazendeira joga na cara da inimiga, que não é irmã de Damião. Paloma e Henrique caminham pela praça. Eles sentam. Ela conta piadas para ela. Paloma beija Henrique. Gael os vê. Florença segue a tônita com a revelação de Elisa. Dolores as observa. Elisa esconde a sua tristeza da rival. Florença reitera para a inimiga que venceu a guerra. Elisa sugere que a loira não confie nela. Ela fala para Florença que pode se transformar em uma rouba maridos. Elisa insinua para a fresca que fará o mesmo que Estefânia. Florença quase tem um troço. A loira afirma para Elisa que é capaz de matá-la. A órfã sugere que a rival não durma tranquila. Florença sai. Dolores repreende Elisa. A fazendeira confessa para a governanta que só quis provocar a inimiga. Gael interrompe o clima entre os jovens. Henrique e Paloma assinam um abaixo assinado. Gael sai de cena. Henrique ressalta que Paloma é uma ótima atriz. A morena percebe que Gael não ficou enciumado. Paloma se desculpa com Henrique. Ela segue desolada. Henrique volta a convidar Paloma para o jantar. Ela não dá uma resposta definitiva para o garotão. Dolores revela para Braulio que Damião casou com Florença. O moreno ressalta que errou ao casar com Antônia. Braulio deixa Dolores nervosa. Ela tenta alimentá-lo. Braulio confessa para Dolores que sempre sofreu com o desamor de Vicente. A governanta sugere que o moreno compreenda o malandro. Braulio afirma para Dolores que não deixará de amar Vicente. Dolores pede para Braulio levar algumas roupas para Horácio. A governanta reitera para o moreno que não quer saber do baixinho. Dolores conta para Braulio que vai anular o casamento. O moreno fala para a governanta que eles estão pagando caro por não terem lutado juntos no passado. Braulio emociona Dolores. Ramona exige que a neta não fique com Henrique. Paloma ressalta que Ramona nunca a apoia. A curandeira deduz que a neta jamais esquecerá Gael. Paloma deseja tirar o valentão do seu coração. A morena reitera que Ramona só a critica. Paloma ressalta que a avó é carinhosa com todos, menos com ela. A curandeira chora. Dolores conta para Elisa que Damião está na fazenda. A fazendeira fica assustada. Dolores convence Elisa a falar com Damião. A governanta nota que a protegida segue depressiva. Elisa fala para Dolores que vai respeitar o casamento dos jovens. A órfã decide dar um basta em Damião. Elisa reencontra o bonitão. Damião desconhece Elisa. Ela fala para ele que já sabe tudo sobre o casamento. Damião fica assustado. Elisa tenta expulsá-lo da fazenda. Damião afirma para a fazendeira que eles precisam conversar. Ele cita Almerinda. Ele revela para Elisa que Almerinda a acusou de tentar matá-la. Elisa insinua para Damião que Almerinda está doente da cabeça. Ele ressalta que confia na órfã, mas pergunta o que ela fez durante a noite. Elisa conta para Damião que saiu para caminhar, ressaltando que não tem testemunhas. Elisa fica furiosa com a desconfiança alheia. Elisa crê que Damião também duvida dela. Ele nega. Elisa confronta Damião. A órfã te expressa o rapaz. Damião jura a Elisa que acredita nela. Ela o dispensa. Elisa exige que Damião não volte a procurá-la. Ela decide esquecê-lo. Damião sai. Elisa chora muito. Florencia revela para Almerinda que já se casou com Damião. A viúva reage furiosa. Florencia reitera para Almerinda que já é a senhora Arango. A amarga deseja organizar a cerimônia religiosa. Florencia conta para Almerinda que não teve noite de núpcias. A viúva lamenta. Florencia deduz que Almerinda quer difamar Elisa. A amarga garante para Nora que está falando a verdade. Florencia conta para Almerinda que voltou a discutir com Elisa. A loira relata para a sogra que os pombinhos não são irmãos. Betânia admira Sabrina. Ela também paparica o filho. Betânia deseja que Edmundo compareça à celebração. Guido e Paulo aparecem. O garanhão abraça Sabrina. Betânia agrada os presentes. Ela também obriga os convidados a comer. Ramona alfineta Paloma. A curandeira conta para Morena que Henrique a convidou para jantar. Paloma fala para Ramona que não pretende acompanhar o garotão. Ramona pensa em despertar a fúria de Betânia. Paloma revela para a avó que Sabrina quer casar com Paulo. A curandeira lamenta. Paloma e Ramona brincam juntas. A curandeira faz caretas. Ramona tenta convencer Paloma a ir ao jantar. Almerinda conta para Florencia que Damião já sabia da verdade. A fresca ressalta que o fortão só casou com ela devido à gravidez. Almerinda afirma para Florencia que Damião não abandonará o filho. A loira relembra que a viúva foi abandonada por Rogério. Florencia conta para Almerinda que Elisa a ameaçou. Elas seguem preocupadas. Florencia sugere que Almerinda coloque Elisa na cadeia. Braulio procura Horácio. O Moreno dá roupas para o bandido. Braulio sente vontade de quebrar a cara do rival. Horácio admite para o Moreno que está sofrendo. O bandido lamenta por ter perdido Dolores. Horácio expõe os seus sentimentos para Braulio. O bandido admite para o Moreno que não pretende procurar Dolores. Horácio ressalta que é um lixo. Braulio tenta acalmá-lo. Horácio insinua para o Moreno que já cometeu crimes terríveis. O bandido pede para Braulio cuidar de Dolores. Horácio segue ressaltando que tem um grande peso na consciência. Braulio supõe que o bandido provocou o incêndio na casa de modas. Horácio não abre o jogo com o rival. Braulio sugere que o bandido assuma todos os seus crimes. Horácio conta para o rival que Ramiro é capaz de matar Dolores. Ele exige que Braulio entre em ação. Horácio informa ao Moreno que Carmen também esconde vários segredos. O bandido exige a descrição de Braulio. Guido confessa para a fofoqueira que não tem uma boa relação com o Almerinda. Bethânia começa a criticar a antiga amiga. Batem na porta da residência. Edmundo entra na casa. Ele fala para todos os presentes que não mora mais na propriedade. Bethânia dissimula na frente dos demais. Batem na porta novamente. Ramona e Paloma surgem. Bethânia não entende nada. Henrique conta para a mãe que convidou as amigas para a celebração. Gael segue com seu plano. Lupe procura o protegido. Eles trocam elogios. Lupe confessa para Gael que não queria abandoná-lo. Eles se emocionam. Lupe reitera para Gael que o vê como um filho. O padre crê que o rapaz saberá se virar sozinho. Lupe exalta as virtudes de Gael. O sacerdote sai do quarto. Gael continua depressivo. Ele relembra uma conversa que teve com Paloma. No passado, os pequenos lamentam por não terem conhecido os pais. Eles compartilham as suas clamúrias. Paloma fala para Gael que Lupe é como um pai para ele. Lupe aparece e pede para o travesso fazer sua tarefa. Ele apressa Gael. Paloma beija a mão do pároco. Gael suspira por Lupe. Na atualidade, o valentão chora. Edmundo provoca a presença de Ramiro e Paloma. A curandeira provoca Bethânia. Paloma faz o mesmo. Bethânia elogia as suas flores. Ramona critica as rosas. Bethânia tenta sair da situação. Ramona insinua que Sabrina será infeliz. Bethânia propõe um brinde aos demais. Ramona continua tirando a paciência da fofoqueira. Bethânia organiza os convidados. Guido discursa. Ele agradece a hospitalidade de Bethânia. Guido pede a permissão de Edmundo para Sabrina casar com Paulo. O doutor esclarece que o casamento jamais vai acontecer. Sabrina fica furiosa e corre. Guido e Paulo saem da residência. Paloma tenta partir com Ramona. A curandeira senta para comer. Edmundo e Henrique comem com as convidadas. O médico pede o jantar para Bethânia. Gael volta a procurar Lupe. Eles pensam no passado. Lupe fala para Gael que qualquer um adoraria ser pai dele. O esquentado ressalta que o padre é a sua única família. Gael reitera que deve a sua vida a Lupe. Ele leva o sacerdote às lágrimas. Gael afirma para Lupe que o venera. Dolores aborda Elisa. A governanta percebe que a protegida está arrasada. Elisa conta para Dolores que a Almerinda acusou de algo terrível. A fazendeira relata para a protetora que a viúva conseguiu o que queria. Dolores insinua para Elisa que Damião é um banana. A órfã ressalta que o bonitão não merece o seu amor. Dolores consola Elisa. Braulio vê Antônia no hospital. Ele decide passar a noite vigiando Vicente. Antônia chama Braulio para comer. Ele não aceita. Braulio admite para Antônia que não a quer por perto. A empregada descobre que o marido visitou Horácio. Braulio evita Antônia. Ele entra no quarto de Vicente. O moreno relembra as palavras de Horácio. Braulio também pensa na súplica de Vicente. Ele segue sofrendo com o desprezo do malandro. Braulio reflete. No dia seguinte, Gael procura Damião. O fortão descobre que o bispo quer que Lupe vá para outro estado. Damião reage surpreso com a notícia. Ele conta para Gael que desistiu de se casar com Florencia na igreja. O valentão descobre que os jovens já casaram. Damião revela para Gael que Florencia está grávida. O esquentado celebra. Gael e Damião decidem ajudar Lupe. Dolores chega na processadora. Damião e Gael não entendem nada. Dolores dão um tapa na cara do bonitão. Damião não reage. Dolores ameaça o fortão. Ela fala para ele que sempre protegerá Elisa. Antônio informa ao Merinda que querem vê-la. A amarga encontra Elisa e Lúcio. O idoso tenta acalmar os ânimos. Elisa fala para a Merinda que quitará sua dívida. A viúva não acredita. Elisa entrega um cheque para a Merinda. A amarga desconfia da origem do dinheiro da fazendeira. Lúcio afirma para a Merinda que o cheque tem fundos. Elisa deseja recuperar as escrituras das terras. A Merinda rasga o cheque. Ela informa a Elisa que ficará com a estufa e a colheita dela. Dolores humilha Damião. Ela ressalta que ele é um ser desprezível. Dolores afirma para Damião que Elisa precisa de amor, apoio e compreensão. Ela sugere que o fortão corra para debaixo da saia da mãe. Gael exige uma explicação de Damião. Elisa e a Merinda discutem. A viúva ressalta que a órfã ameaçou Florencia. Lúcio intervém. Ele exige que a Merinda aceite o dinheiro. A amarga não muda sua decisão. A Merinda expulsa os dois da fazenda. Ela ressalta que a Merinda envenenou o coração de Damião. Elisa admite que já está destruída. A Merinda culpa a Estefânia por suas desgraças. Elisa tenta calar a viúva. A Merinda deseja que a órfã vá para a rua da amargura. Lúcio avisa a amarga que defenderá a filiada. Ramiro provoca Dolores. Ela tenta evitá-lo. Dolores ressalta que Ramiro não presta. Ele rebate as acusações dela. Ramiro conta para Dolores que Horácio é um assassino. Braulio aparece e protege a pretendente. Braulio deseja que Dolores se cuide. Ela admite para o moreno que Ramiro a confundiu. Dolores decide não dar caso ao galego. Braulio conta para a pretendente que Horácio será transferido para a capital. Damião comenta com Gael que a Merinda está confusa. O valentão também insulta o amigo. Gael dá um soco em Damião. O fortão não revida. Damião fala sozinho e ressalta que é um grande burro. Malu conversa com Braulio. Gael escuta. O esquentado convida o moreno para trabalhar com ele. Malu sugere que Braulio converse com Damião. O moreno afirma para a secretária que a processadora já não é a mesma. Eles não chegam a um acordo. Ramiro surge e provoca os presentes. Braulio ressalta que não quer trabalhar ao lado do galego. Damião aparece. O bonitão informa a Braulio que está disposto a colocar Ramiro no olho da rua desde que ele continue trabalhando na empresa.